Os altos custos de produção deixam o produtor em alerta na hora de fazer a compra dos insumos. De maneira geral, esta deve ser a safra mais cara da história, devido às altas dos defensivos, dos fertilizantes e dos combustíveis. Só no mês de maio, os analistas de mercado apontam alta de 81% dos fertilizantes para o cultivo do milho e para o cultivo da soja, a alta é de 110%. A ureia teve um incremento de 68%, o KCL teve uma alta de 95% e o MAP teve uma alta de 104%. Existem alguns fatores no mercado internacional que impactam nos preços das commodities aqui no Brasil. O clima nos Estados Unidos e o desenvolvimento da safra de soja é um deles. O outro é a possibilidade da Rússia abrir canais de escoamento da produção agrícola ucraniana. De acordo com a Associação Nacional para Difusão de Adubos, a ANDA, também houve queda na entrega dos fertilizantes ao Brasil no primeiro bimestre de 2022. Neste ano, foram entregues 5,7 milhões de toneladas, uma redução de 11% quando comparamos com o ano passado. Só em fevereiro, a queda foi de 17,5%. Por isso, toda essa incerteza do produtor com a safra que está por vir. Direto do Rio Grande do Sul, Clarissa Schaefer.